Oiê, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui para mais um vídeo, hoje um vídeo de Natal, tá? Vamos começar, aos poucos aí a gente vai fazendo, sabe, uma velinha ou outra, durante a semana, a gente faz uma semana, faz outra na outra, para não ficar uma coisa muito maçante, só a vela de Natal, só a vela de Natal, então hoje a gente teve essa ideia, tá? Eu e com a Leia aqui, a gente teve uma ideia de fazer uma árvore de Natal, aproveitando uma latinha de atum que a gente tinha aqui, tá bom? Então hoje a gente vai fazer essa árvore de Natal, eu espero que vocês gostem, tenho certeza que vai ficar top. Gente, ó, já vou pedir para vocês deixar o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa os seus comentários, fala de onde você é, para a gente deixar um beijo especial para vocês. Gente, tem uma novidade, a gente fez um site, gente, pensa que coisa mais linda que está esse site, onde tem todas as velas e todos os produtos que a gente tem disponível, tá? Que a gente está chique, viu gente? Está fazendo um molde, vendemos o nosso primeiro molde para a Leila, né Leila? Ó, beijão para você, obrigado por confiar no nosso trabalho, tá? Já, já vai chegar esse molde aí, espero que chegue rápido, tá bom? Então a gente já vendeu o molde da Corujinha, que foi um sucesso, a Corujinha, então a gente fez nosso primeiro molde e entregamos nosso primeiro molde, que através desse venha muitos, tá? Então lá no nosso site é agora, é www.belavelasonyamedeiros.com, tá bom? Então vai lá, vai olhar lá como que está, as novidades que a gente tem, tá bom? Gente, não esquecem de se inscrever no canal e pedir para, compartilha com o pessoal, pede para o pessoal se inscrever no canal também, porque a gente quando chegar em 500 inscritos, a gente vai fazer o quê? Sortear um kit de velas, tá bom? E eu espero que você seja o ganhador, tá? Então, bora lá para os materiais, que hoje é mega especial e é para você. Gente, ó, o que a gente vai precisar hoje? A forminha, tá? Essa forminha eu comprei, que é a forminha de arvorezinha de Natal, tá gente? Vale a pena o investimento, aquilo que eu falo, vale a pena o investimento, porque você vai usar várias vezes, né? Então, vale a pena, tá? Eu comprei essa daqui, a gente não fez, tá? Nós compramos essa daqui. Então, a forminha de arvorezinha. Aqui, ó, a gente tinha essa latinha de atum e vamos usar ela como base, tá? A base para a nossa árvore, tá bom? Aqui, gente, ó, eu vou usar essa fita, tá? Que, gente, olha, por coincidência eu tinha comprado essa fita e não deu certinho na latinha. Olha como vai dar certinho, tá? Então, a gente comprou essa fita aqui e vamos utilizar ela aqui, que é já com motivos de Natal, tá bom? Fiz uns lacinhos aqui, ó, uns negocinhos para a gente fazer o acabamento, tá bom? Mas isso aí, gente, é aquilo que eu falo para vocês, é a critério de cada um, tá? Tem um enfeitinho, faz. Não tem esse de motivo de Natal, faz com outro. Não é por isso que vai deixar de fazer a vela, né? Ó, a gente vai utilizar também o verde escuro, porque eu vou fazer a vela mesclada de branco e verde, tá bom? Então, a gente vai utilizar o corante verde. Vamos usar o pavio fino, tá? Hoje a gente vai usar o pavio fino e vou usar, por sugestão, limão siciliano, tá bom? Vou usar na árvore. Gente, eu vou colocar só na árvore de Natal, porque a base, como ela não vai sofrer a queima, então eu não coloco. Eu só coloco a fragrância no que vai sofrer a queima, que no caso é a árvore, tá? A basezinha a gente não vai queimar, então eu não vou colocar na base, tá bom? Então, aqui a gente vai utilizar 10 ml, tá? 10 ml da nossa essência, tá bom? E aqui, ó, a gente vai ter total de 320 gramas de parafina, tá? Que é para a base mais a árvorezinha, tá bom? Então, se você for fazer só a árvorezinha, ela vai precisar de 100 gramas, tá bom? Mas como a gente vai fazer a base mais a árvore, eu coloquei aqui o total de 320 gramas de parafina Ecomix, tá bom? Essa daqui é Ecomix, não vou misturar com gordura, pra ela ficar bem firme, bem durinha, pra gente não quebrar a nossa árvore, tá bom? Porque poderia misturar um pouquinho de gordura? Poderia, mas eu não vou misturar porque eu quero ela bem durinha, tá bom? Então, eu vou só derreter a parafina e já volto, até já. Gente, ó, aqui eu já coloquei a parafina, que não tem segredo, tá? Derreti a parafina e coloquei aqui dentro da latinha, tá? Pode ver que eu deixei uma borda, que depois a gente vai derreter mais um pouquinho pra jogar aqui pra fixar a nossa árvorezinha, tá bom? Vou tirar ela de cena, pra sobrar mais espaço pra gente. Aqui, agora, o que que eu quero fazer? Gente, eu quero mostrar pra vocês o seguinte, ó, o que que eu fiz? É uma técnica, tá? Tá dando pra ver, Alê? Tá, ó, aqui eu furei, usei o ferrinho, sabe aquele ferrinho que eu tenho? Eu furei aqui embaixo, ó, tá vendo? Furei, passei o pavio e ó, tá vendo? Como ela já, na hora que sair, gente, já vai sair com o pavio. Se você quiser cortar aqui e colocar o ferrinho, colocar o... Esqueci o nome. Colocar o heliós. Aí, gente, tem hora que dá um branco, um rosa, um vermelho, um azul. Aí, coloca o heliós. Se você quiser, corta aqui, ó, e põe o heliós, tá? Eu não vou pôr porque eu não acho necessário, porque ela vai em cima de uma outra base, tá? Então, eu acho que não é necessário, tá bom? Só pra mostrar pra vocês essa técnica aqui, que eu achei bem legal, facilita bem a vida da gente, tá bom? Aí, aqui, ó, eu até deixei aqui no fogãozinho pra não perder a temperatura. Que eu quero ela aqui nem muito mole, nem muito durinha, nem muito seca, sabe? Eu quero ela, que eu vou fazer aqui, gente, ó, aqui agora, o que que eu vou fazer? Vou jogar ela aqui dentro e vou mexer assim, ó, tá? Essa é a técnica que eu vou fazer, tá bom? Vou jogar um pouquinho aqui dentro e vou aproximar mais de mim aqui pra mim ver o que que eu tô fazendo, né, gente? Tá? Vou jogar aqui dentro um pouco do branco. Aqui só tem branco, tá? E aí, ó, vou fazer isso aqui, ó, nas beiradinhas. Tá dando pra ver, Alê? Aí, deu? Ó, gente, vou jogar aqui dentro e vou fazendo isso aqui, ó, tá? Porque eu quero que ela pegue nas bordas. Tá dando pra ver aí dentro, Alê? Dentro, tá dando? Gente, eu vou aproximar mais de mim aqui só pra mim ver, tá? Porque senão eu não consigo ver também o que eu tô fazendo. Mas o segredo aqui, gente, não tem nenhum, tá? Eu só tô passando a parafina branca lá dentro, porque eu quero as bordinhas dela branca, tá? Vou deixar ela aqui na base, deixar ela aqui, ó, no cantinho. Acho que tá dando até pra vocês verem lá dentro. Vou tirar de cena isso aqui pra gente não se confundir. Gente, parece bagunçado, mas é simples, tá? É bem simples. Aqui, ó, só pra entender, coloquei o branco e virei, virei, virei. Tá vendo que ele já tá até seco lá dentro? Tá dando pra ver, Alê, que já secou lá dentro, ó, praticamente, tá? Aí, aqui, ó, você vem e deixa ela de pezinho e vamos colorir essa daqui. Eu acho que ela já tá até, já saiu da temperatura, mas vamos tentar, tá? Vamos colorir, vou colocar bastante verde. Gente, saiu da temperatura, tá? Eu vou ter que derreter ela mais um pouquinho, tá bom? Daqui a pouco eu volto, ó lá, ó, tá vendo, gente? Saiu da temperatura, ó. Ela não vai, ela não vai derreter, tá bom? Vou só aquecer ela um pouquinho já e já volto pra mostrar. Até já. Gente, ó, eu colori elas. Gente, coloquei bastante verde e coloquei até uma pitadinha de azul, tá? Que eu tava vendo aqui a mistura de cores, pra ficar mais verde, eu coloquei até meu dedo tá manchado de azul. Coloquei uma pitadinha de azul, tá? Então, a cor que ela vai ficar, mais ou menos, é essa daqui, ó, tá? Mais ou menos, tá bom? Depois de pronto é que a gente vai saber certinho, tá? Então, gente, ó, olha lá dentro. Já tá seco já as bordinhas, dá pra ver, Alê? Já tá seco as bordinhas, tá? Não tem problema nenhum, a gente vem com a parafina aqui agora. Já coloquei a essência, tá, gente? Já tá com a essência aqui, porque a temperatura já tava passando, tá vendo? Então, eu coloquei... Aqui eu coloquei, gente, 20 ml, porque eu tô com 200 gramas de parafina aqui, que eu até colori um pouquinho mais, tá? Então, aqui, ó, tem... Mas pra fazer só a arvorezinha, é 100 gramas, portanto 10 ml, tá bom? Ó, vai vir aqui, vai por... Até a borda. Até o limite da borda. Se reduzir, a gente vem e completa. Gente, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o centralizador de pavio, que nada mais é que um palito de sorvete furadinho no meio que o Alê fez pra mim, tá bom? A gente vem, coloca ele aqui, com cuidado, carinho e amor. Paixão, ó, coloca ele aqui. Se você quiser firmar mais ele, você vem e põe o prendedor de roupa aqui, ó. Ó, que aí ele vai ficar firmão, tá bem? Ó, ele vai ficar bem esticadão, tá? Então, fica o osso do freguês. Se quiser colocar, coloca. Se não quiser, não precisa, tá bom? Porque ele já tá bem centralizado. Gente, vamos esperar secar, vai demorar um pouquinho. A gente vai deixar ela secar e eu volto com o resultado, tá bom? Até já. Gente, ó, secou aqui a nossa base, tá? Então, aqui, ó, pra decorar, a gente tem que decorar antes. Então, aqui, ó, até esqueci de falar pra vocês que vai o revolvinho de silicone. Aí, a gente vai vir aqui, ó, e vai passando o silicone e vai colando a fita, bem na bordinha, tá? Porque essa bordinha aqui que tem que tá preenchida, tá bom? Pra não ficar aparecendo a latinha, né, gente? Pra ficar bem bonitinho, tá? Ó, vai vir aqui, vai fazendo assim. Gente, esse meu ferro de cola é tão quente, ele é tão nervoso, que eu viro e mexo e me queimo com ele. Então, eu fico com cuidado, sabe? Porque eu me queimei o dedo, até eu tô com a mancha até hoje do dedo queimado desse silicone. Porque ele esquenta demais. Ó, aí vai vindo com a fitinha. Gente, isso aqui não tem segredo, né? Tô fazendo com vocês pra mostrar como que é, mas não tem segredo, né? Passa aqui o siliconinho, ó. Vem bem na bordinha e vai colando, ó. Aí, aqui pra finalizar, a gente coloca em cima aqui, ó. Aqui até selei a fita, tá? Um isqueirinho aqui, ó. Vim e selei pra não desfiar. Aí, a gente vem aqui, ó, só pra finalizar ele. E... Opa. Aqui, ó. Cola aqui. Tá? Aí, aqui, gente, eu fiz aqui, ó, um... Só um arranjinho pra gente finalizar em cima da fita. Tá dando pra ver, Alê? Pra gente ficar... Pra ficar bem bonitinho, ó. A gente vai vir aqui, ó. Por ao contrário, né, Sônia? Ó, vira aqui. Um galinho que eu tinha aqui de um enfeitinho de Natal, sabe? Aí, vem e coloca ele aqui. E pra finalizar, eu fiz essa fitinha aqui, ó. E aí, vou só finalizar com ela. Pra não aparecer aqui embaixo o galinho, ó. Ó, gente. Bem simples, tá? Mas, gente, é aquilo que eu sempre falo, né? Isso aqui, ó, é a critério de cada um, tá? Você faz do jeito que você achar. Isso aqui que eu tô fazendo é uma sugestão, né? Pra você de arranjinho, ó. Olha que bonitinho. Olha que delicadinho que ficou. Tá dando pra ver, Alê? Desliga pra mim, amor, por favor. Ó, gente. Então, aqui, ó. Tira sempre esses negocinhos de silicone pra não ficar feio, sabe? O acabamento também é muito importante. Aí, aqui, ó. Eu até derreti a parafina pra gente completar ela. Pra gente vir agora e colocar a nossa arvorezinha aqui. Faz uma basezinha. Aí, a gente vem. Gente, olha como ficou bonita. Olha como ficou legal, tá vendo? Parece uma nevezinha caindo em cima da árvore, gente. Eu achei que ficou muito top. Aí, a gente... Gente, eu vou virar aqui, ó. O arranjinho pra mim. Só pra ficar do meu lado aqui. Só pra gente ver como que vai... Pra mim centralizar ela certinho. Ó, gente. É isso aqui que eu quero, tá? Você viu que eu tampei a base dela. Tá? A base tá bem tampadinha. Que na hora que ela secar, essa base, não vai aparecer. Tá? Ó. Ó que bonitinho que ficou. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários, tá bom? Que eu gosto de saber o que vocês acharam. Tá? Gente, eu vou só esperar secar essa basezinha aqui. Volto pra gente finalizar. Tá bom? Até já. Gente, olha que resultado mais lindo. Gente, aqui, ó. O que que eu fiz aqui? Coloquei nas laterais musgo, tá? Só que assim, ó. Quando você vender a vela, se você quiser mandar... Porque é opcional, tá bom? Eu quis enfeitar com musgo aqui pra ficar bem preenchidinho. Ficar bem bonitinho. Mas, se você não quiser colocar, também fica a seu critério. Mas, eu coloquei o musguinho, tá? Deixei o musgo aqui. E aí, quando você for fazer a venda, eu mando sempre uma etiquetinha pro cliente. Quando eu coloco algum elemento que não pode queimar, que talvez pegue fogo e tudo mais. Eu mando uma etiquetinha, ó. Retirar tal elemento da vela, tá? Antes de fazer a queima, tá bom? Então, eu sempre dou esse alerta pro cliente. Porque eu achei que ficou muito bonitinho. Deu um belíssimo de um charme, tá? Vou até virar pra vocês verem. Eu achei esse efeito de neve muito bonito. Achei muito legal. Gente, e a sugestão de decoração... Eu dou a sugestão, mas fica a critério de cada um, tá bom? Aqui, o que eu tô fazendo é só dar uma sugestão, tá? Mas, de repente, você tem algo na sua casa que você queira colocar. Algo que você tenha pra reaproveitar, gente. Porque tudo que eu coloquei aqui, ó. Eu já tinha esse lacinho. Comprei a fitinha. Esse musgo eu já tinha. Então, e a latinha também. A gente quis aproveitar a latinha de atum. Olha que bonitinho. Quem fala que isso aqui é uma latinha de atum? Né? Ninguém nunca vai falar que isso aqui é uma latinha de atum, gente. Porque é bem enfeitadinho, bem bonitinho. Dá pra aproveitar a parafina também, né? Floquinho. É, é verdade. O Alê falou uma verdade aqui agora. Eu tenho uma parafina que ela é... Parece uma areinha. Ela é bem granuladinha, sabe? Então, você pode colocar... Você pode... O Alê até tá dando uma sugestão, gente. De eu tirar aqui e colocar. Tudo em cima da hora. O Alê reinventa isso aí. Você acha que uma coisa é dessa? Porque, de repente, é que nem ele falou. De repente, você tem medo de deixar o musgo, tal. E a pessoa não tirar na hora, tal. E colocar fogo na vela e acabar pegando fogo. Deixa eu só mostrar pra vocês, ó, gente. É uma parafina que eu tenho aqui. Deixa eu fazer um barulhinho, tá? Que o Alê inventou isso aqui agora. Mas eu achei legal também, que é uma grande sugestão, tá? Olha como que ela é. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó, é uma parafina plus. Dá pra ver, Alê? Dá? Ok? Dá pra ver? Ó, gente. Vou colocar ela aqui, ó. Só pra vocês verem. Ó. Que aí dá um efeito de neve, tá vendo, ó? É uma grande sugestão também, ó. Gente, aqui é tudo como se a gente estivesse fazendo na hora, em casa, sabe? É isso que eu quero passar pra vocês, ó. A gente decidiu fazer isso aqui na hora, com uma sugestão do Alê. É questão de segurança. É questão de segurança. É que nem ele falou, né? É questão de segurança. Às vezes a pessoa não se atenta em tirar e tudo mais. Mas olha que ficou bonito. É, de repente, isso mesmo. Igual o Alê tá falando. Alguém vem com a... De repente tá lá enfeitando, chega alguém. Ai, vamos acender a vela. Acende a vela, não tira o musgo que tá lá embaixo. Aí pega fogo em tudo. Gente, deixa eu só limpar aqui. Pera aí um pouquinho. Ó. Que eu gosto da bancada bem bonitinha, tá? Vou tirar de cena. Vou colocar de novo. Olha aqui, gente. E olha que lindo que ficou. Dá pra ver, Alê? Aí. Olha, gente. Eu tô pra te dizer que ficou até mais bonito que o musgo, tá? Eu achei até que ficou mais bonito, ó. Sugestão que a gente tá dando pra vocês. Então, isso aqui, ó. É uma parafina granuladinha. Tá vendo? Ela parece uma areinha, tá? Ó. Ela é parafina, gente. Se colocar fogo aqui, ó. Ela vai derreter. Normal. Não vai pegar fogo em nada. Totalmente seguro. 100% seguro. Tá? Top de linha. Achei muito legal. Até vou deixar... Gente, a gente vai mexer a câmera um pouquinho aqui pra ficar melhor pra vocês, tá bom? Pra parecer melhor. Gente, virou meio bagunça aqui. Ficou meio sujinho. Mas valeu a pena pra gente mostrar essa segunda sugestão aqui, tá? Achei muito legal. Achei que ficou até melhor do que o musgo. Olha que lindo que ficou. Dá a impressão que caiu a neve aqui, ó. E caiu aqui pra baixo. Achei... Ficou muito, muito legal. O que vocês acharam? O que vocês preferem? O musgo ou a parafina? Fala aí, ó. Deixa aí nos comentários pra gente saber. Tá bom? Ó. Olha que bonitinho, gente. Eu achei muito legal. Muito bonitinho. É uma bela sugestão de Natal, né? Pra uma mesa de Natal. Gastando pouco, ó. Não precisa gastar com vazinho, né? Uma sugestão da latinha de atum. Ficou muito legal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até já. Me perdi. Corte isso daí, amor. Não tá lascado. Não! Gente, gostamos? Gente, eu amei essa árvore de Natal. Eu acho que tô encantada. Tô aqui com a Leica. Aquela bagunça que nós fizemos, né? Põe o musgo, tira o musgo. A Leica falou assim, Ai, amor. Porque é mais seguro, né? A gente fazer já com a parafina. Eu também achei, tá, gente? Às vezes a gente tem um lapso de memória, né? Faz alguma coisa. Mas aí a gente refez. E eu achei que ficou até melhor. Ficou mais bonito do que com o musgo mesmo. Tá bom? Gostaram? Eu amei. Gente, eu quero mandar um beijo pra Jane. Jane, eu não sei se eu tô pronunciando o seu nome certo, tá bom? Mas tá aqui um beijo pra você. Jane K. Rel. Tá? Eu acho que é assim. Se não for, me perdoe, tá? Super beijo pra você. Minha nova inscrita no canal. Seja muito bem-vinda. Gente, eu quero mandar um beijão pra Leonice. Leonice, ó. Um super beijo pra você. Obrigado pelo seu carinho. Recebi uma ligação dela tão fofa, gente. A gente tava editando uns vídeos. E aí meu telefone tocou. Já era tarde. E era ela dizendo que era minha fã, gente. Olha, eu não tenho nem como agradecer o carinho, tá? Super beijo pra você, tá bom? Que Deus te abençoe. Que a gente consiga se ver, né? Você falou que vem pra Londrina. Quando vier pra Londrina, vamos marcar pra gente tomar um café juntos, tá bom? Gente, ó. Não esquece de ir lá e dar uma olhadinha no nosso site. Que agora a gente tá chique. Chique no último. A gente tem um site agora. Vai lá dar uma olhadinha no site. É www.belavela.soniamedeiros.com Tá bom? Dá uma olhadinha lá que tem bastante coisa. Todas essas velas que a gente faz tá tudo lá. Quem tiver interesse. Vê as coisas que a gente tem disponível também, tá bom? Espero que vocês gostem muito. Porque a gente tá fazendo muito carinho pra vocês. Gente, não esquece. Já deixa o seu like. Gente, tem tanta gente que vê o nosso vídeo, mas não se inscreve no canal. Gente, a gente precisa de inscritos no canal. Por quê? A gente quer dar aquele kit de velas pra vocês. Então, 500 inscritos que a gente já prometeu. A gente vai dar um kit de velas bem lindo, tá? Então, já se inscreve no canal. Deixa o seu like. Ó, tô fazendo tudo bagunçado. Tudo ao contrário. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa os seus comentários. Agora deu, né? Agora deu certo, tá bom? Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Porque eu amei ter estado aqui nesse vídeo. Mostrando pra vocês o meu conhecimento. E dividindo com vocês tudo isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa coisa mais linda que eu amei, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um super beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.